A partida já está com todos compostados em alguns 27 centavos, grande prêmio Estúdio Parente e Sombra. A partida com o Camargo de Marcos, atenção, foi dada a partida para o quinto par e o grande prêmio Estúdio Parente e Sombra. Partida boa, vai então na ponta Gartal de Rios, uma vez é o ponteiro, lá por fora, que vai avançando, é hora de uma Sacate de Torra. A avança foi a ponta Gartal de Fico para a segunda, Sacate de Nova, segue por Jani, Gartal de Rios para o segundo, Lorenzo aparece em terceiro, com a Ramos em quarto, a Sons Amazon se aproximando do contorno da primeira curva, aqui na primeira passagem, Sacate de Dona, girou o ponteiro, girando o jogo de vantagem para Gartal de Rios para o segundo, Lorenzo aparece em terceiro e segundo aço, aqui por fora, aparece em quarto, a Ramos é o quinto, doita é o sexto, em século, vai para o Sérgio Alonso, vai por si, e são mais cruz, espelho, na primeira passagem, vai ponteiro de Sacate de Dona, tem um gol, oito na manta, Gartal de Rios para o ano, em segundo ali por dentro, vai tentando a primeira colocação, Sacate de Dona ponteiro, Gartal de Rios para o fora, vai avançando, vai tentando a primeira colocação, os dois vão se destacando ali na frente, Sacate de Dona, tem um pouco, duas vezes vantagem para Gartal de Rios, para o ano, segundo, a Ramos em terceiro, em cima, com ação, quarto, o jogo já está avançando, fazendo correr, e matou a Sacate de Rios, ele tem dois quartos de vantagem, parou, caralho, pegou a mão, caralho, Gartal de Rios, vai parando, vai parando, parou, 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 Gartal de Rios, oito a Sacate de Dona, vai ligar os corpos do Itá, vai em segundo, a ponta Sacate de Dona, ele tem vários corpos de vantagem, vai em segundo, Gartal de Rios, a Gartal de Rios, passou para o terceiro, vai em terceiro, vai em quarto, passaram agora a Sérgio, os dois ativantes, a Sérgio, oito lá, vai ter chegado na conta, a Sacate de Dona é do estilo, para antes, sobrou o ponto, o São Diogo, a Mastel, a Sacate de Dona por vários corpos na conta, a Gartal da Sérgio, acabou por seu terceiro, na conta, a Sacate de Dona, ele tem vários e vários corpos numa caixa, vem firma, faz se correr, que inutável, cruza a frente com a Sacate de Dona, depois, cavou por seu lugar, o Mônios, o Mourouza, descendo a cima, e dá um risco, a gente vai lá, vai dar um risco, e dá um risco, a gente vai lá, vai dar um risco,